Olá, eu sou a Nádia do Kitim for Dummies e hoje a gente vai experimentar esse ovo surpresa da Nestlé. Ele é um ovo de chocolate ao leite que vem com uma miniatura, mas por tal de realidade aumentada. Então só para explicar para vocês o que seria essa realidade aumentada, né? A Nestlé inovou nesse ano, trazendo a realidade aumentada para o ovo de Páscoa surpresa. E no ovo vem esses discos metálicos aqui. Baixando o app no celular você pode interagir com os animais. E ver algumas informações sobre eles. E essa é uma parceria com a Animal Planet. Vou abrir para vocês verem, ó. Tem esse copinho aqui, onde vem os brindes aqui no fundo. E o ovo aqui. Olha só, esse aqui é o brinde. Vou abrir aqui para vocês verem. E olha só o brinde aqui. É uma miniatura com movimento, ó. Você aperta as costas dele. Olha que legal. Que legal. E aí tem... Ops, derrubei. E vem esse disco aqui de metal para você usar o portal de realidade aumentada. Junto com o celular e o aplicativo que você baixa na Google Play e Apple Store. E esse é o Dino Venture, né? Mas também tem o Jungle e o Sea. Então assim, com o aplicativo de realidade aumentada, você pode interagir com o seu animal. Ou você pode fazer os animais interagirem entre si. Então se você tiver mais de um animal, ou se você tiver um amigo que tenha, você pode brincar com isso. E aqui também eles dão umas dicas, ó. Bem legal. Nossa, tem quiz também. Tem informações sobre os animais. Então é bem completinho. Bem legal. E parece que até aqui na própria embalagem tem uma surpresa. Que é claro, eu não vou estragar para vocês. Então eu não vou mostrar. Mostrar o ovo aqui para vocês. Tá vendo que tem esses desenhinhos? Essas texturas? Eu achei bem legal. Olha que fofura, gente. Vou mostrar aqui do outro lado também. Olha só que por dentro nenhum mistério, né? Não veio nada dentro do ovo, porque fora já veio brinde. A casca dele é lisa. Não tem textura. Então agora eu vou experimentar. Olha só quebrei alguns pedacinhos aqui. Experimentei aqui. Não é o melhor chocolate ao leite que eu já comi, mas tá bem melhor do que eu esperava. E eu gostei bastante da textura dele. O chocolate tá afundando na mordida. Tá bem macio. E eu achei essa característica bem legal. Não achei extremamente doce. Só que ainda acho que o principal desse ovo realmente é os recursos que ele oferece. É claro, o chocolate é bem legal também. Mas se fosse só pelo chocolate, eu não compraria o ovo. Eu acho que eu até já disse algumas vezes aqui, que quando eu vou comprar um ovo, eu quero que ele seja bem diferente do comum. Com texturas, com recheios. Então eu acabo não ligando muito para ovo só de chocolate ao leite. Mas é lógico, quem vai dar de presente para o filho, o sobrinho, etc. Tenho certeza que a criançada vai adorar. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. É muito importante para o canal crescer ou continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram. Já somos mais de 100 mil por lá. O link tá na descrição do vídeo. E até mais.